Música Mais uma vez, meu celular gravou sem áudio, eu não sei o que o iPhone acontece, né? Esse é o Edzão, é um influenciador do Free Fire, ele tá treinando, eu levei alguns produtos pra ele Ele felizão aí de tá com a camisa da Mansão Maromba, levei pré-treino, levei coqueteleira, levei, né? Falei da importância que ele tem em levar a musculação, em levar o esporte pros seguidores dele O anão acompanhava ele, o anão jogava Free Fire, então esse é o Edzão, eu tô também na mansão do Serolzera Do Serolzera, e rolou um X1, ó, X1 é um contra o outro, entre o Beto e o Serol, né? Serol é influenciador aí do Free Fire, né? Eu conheci a mansão aí dele, fiquei muito feliz de ele ter aberto, de ele abrir, né? A mansão dele pra gente conhecer Ele falou do valor do computador dele, né? O Beto tá jogando aí do celular, e eu tô editando esse vídeo aí 6 horas da manhã Correria total, queria muito que meu dia tivesse 35 horas pra eu poder... Era pra eu ir pra Guarujá agora, na nossa mansão Hype Correria total, esse cara é um profissional do Free Fire Esse é um outro profissional também, onde eu fiquei falando que o... Ó, o Beto ganhando, velho, 2x0 pro Beto aí logo de início E o Betão, mano, me surpreendeu, eu não achava que o Beto jogava bem Né? Free Fire Eu particularmente nunca joguei, preciso começar a jogar um pouquinho aí É uma das metas lá na mansão Hype, ter um computador pra eu jogar Até mesmo pra fazer um conteúdo pra mansão Né? E eu tô cansado Tô com sono E nem lembrei o que o Serolzera tava falando Serol, né? E tô muito feliz, mano Não tem nem o que falar Conhecendo a casa do cara Conhecendo um pouquinho da estrutura dele Queria muito aí que meu áudio tivesse saído Mas é nóis, fellas Deixa o like aí, vídeo novo se iniciando Tamo junto E é nóis Tá valendo o que esse jogo aí, pai? Tá valendo o que? Tá valendo pular na piscina Tá 3x3 Falta mais... 4 partidas Não, tá valendo a dignidade, né? Também De idade também, né, papai? Beto, se você ganhar essa porra, monta a mansão do Free Fire pra você, pai Beto? É Beto? É O Beto? Se o Beto ganhar, monta a mansão pra ele, pai Então eu vou deixar a mulher ganhar pra dar uma... Não, não, não Joga aí, pai Se eu ganhar de uma mulher, você desumiu, Dizze Galera, eu acho que ele ia ganhar uma mansão Dá uma que eu venho e se desculpa pra quem já sabe o IPD Saiu, ele vai baixar a Free Fire agora? Tem o celular, né? Já baixei Eita, rapaz! Serou Beto, e os cara tá com técnico aqui, ó Pro, pro Jogou bem, jogou bem, Beto Muito bom, muito bom Tá agaçando, tá agaçando Tô gostando Relaxa, relaxa Relaxa Tá quanto o jogo? Tá quanto? Vou ali de mão pra chutar a mão Vamos chutar a mão aí, chutar a mão aí Chutar a mão aí A equipe tá aí, lá Relaxa Ah, não O quê? Quer tomar na esquerda ou na direita? Ah, boa, qualquer hora Eu vou no meizinho, meio quimio, meu poderinho Se ele ganhar mais uma já era, pai Melhor de três Melhor de três Melhor de três? Não, se ela tá gelada tem que ser melhor de três Não, é uma sorte É uma sorte Não, não é uma sorte de três A gente combinou no início, miserável Eu falhei, não, tio Falou, Beto Caralho, Beto Não, não vai gravar Não, não vai pagar essa não, Beto Ainda vai perder essa aqui, meu padrinho Tu pagou, tu falou Quer descer ou quer subir? Caralho, ah Já era, perdeu, pai Esse aí perdeu Acaba a sete, acaba a sete Tá suando, meu irmão, tio Calma, calma, pô Calma, calma Calma aí, silêncio aí, rapaziada Você é nozinha do consumo que você controlou agora Eu acho que você tá entrando no céu Agora, essa pasta de Japinha Essa pasta de Japinha Tá com a sensoria da pôr Três pessoas Tá com a sensoria da pôr Três pessoas Tá com a sensoria da pôr Três pessoas Pôr Obrigado Agora sim Eita, aprimiu, aprimiu, aprimiu Morreu Ah, deixa eu rirar dois pites, meu escuro Ele era menor de três Senão já ganhou a primeira Beto vai ter que pular na piscina, rapaz Sem dó, nem piedade E esse bichinho ali dele, o que que é? Ali é o pet dele Aquilo gera um gelo a cada 120 segundos Ah, tá usando pinguim? Tá o quê? Tá usando pinguim? Era pra estar com o pet de x1 Que é o... o pórem Perdeu Porque aí meu papo não explode Pôr, meu Deus, só não couro, pôr É o... eu dando dia de deserto mesmo, miserável Não vou atinar Caralho, você não faz dieta não, pôr? Faz dieta? Ó, ó, sem fazer dieta, Toguro Sem fazer dieta, Toguro Comendo chocolate, a doidade É genésica, rapaz Isso aqui é patrocínio, pôr? Pode comer, come um eis Tá ligado, meu jogador Ah, vale certo Não tirei, velho Lato a zero, velho Vem no meio Tá no meio, tô no meio Tá assistindo em casa Tá indo pra cima Me agredindo uma alinhante ali Novo celular Ganhei um celular novo hoje Foi expulsa da casa Voltou Você achou que era sério? Cadê eu ver aqui na rua do meio, hein? Sério mesmo? Viu, juntou? Só não achei sério Um motivo, acho Bom E você achou que era o quê? Você desconfiou? Trolagem? Não Da trollagem não, mas Depois que você falou pra mim Embora Por um motivo Pra eu ir embora Ai, ai, acho que era bom Caralho, velho Lula logo na piscina, tio Tira a roupa aí Tira aí, tira aí, tira aí Vai lá, vai lá Vai lá, meu parceiro Vai lá, meu padre E é o seguinte, pai Pela, 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 pela Pela moral que o Sferão tira Você vai ficar 10 minutos na piscina, tio 10 minutinhos só 10 minutinhos? Não, 10, não 2 em 2 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos 2 minutos, pai Moral vai ficar aqui Doisinho, doisinho Tão jogador aí com o Como que é? O principal? Tô fazendo forró Tô fazendo forró No menino Tô namorando pra ele Melhor extrema do Brasil Tô namorando pro moleque É isso aí, é isso aí, pai Vou fazer forró Forró? Forró? Que que é isso, forró? Forró é uma só na cara de deserto É forró Caralho, pai Serão e seus teclados Combrado de novo, meu bem Eu comprova Pega então, pega então Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Dá pra ir, dá pra ir Serão Ah, pega aqui Tá aqui na base Aqui, ó Ele vai pra tu Ou ele vai pra tu Essa arma aqui Essa arma criminosa Você comprou uma arma Cala a boca Tem que botar uma corna na piscina do serão Que tá meio difícil, hein Anceta um, ó Só passa da cabeça, porra Aí, ó Ó, oprimiu Serãozinho se estetado agora Ó, vamos lá ver, pai, gente Que a gente vai lá pôr a piscina agora Tá um a um Tá um a um Ih, deu amnésia no cara Ele ganhou, pai Primeiro ganhei Deu amnésia no cara, mano Deu o que, pai? Você ganhou uma passagem pra piscina Bora, tio Cadê a toalha que você usou? Tem toalha, hein, pai? Agora, vem cá, vem cá Vai ter que mostrar aqui Porque ele deu amnésia no cara Aqui, no meu aqui, ó Conte tem duas vitórias seguidas Aqui, ó E dizer que ganhou Apertou a mão do cara Ih, meu Deus Pede uma roupa interessada aí, ó Bora, pô Ah, Iberto O Abelão O Abelão Tá gelado? Sei lá, tio Apostou, apostou Igual raspo seu cabelo O que? O que? O Abelão O Abel Tô roubando conteúdo aqui, ó Não dá nada Sou mais rápida que você Quero postar aqui, hein? Vamos ver quem vai postar primeiro? Vamos ver Cadê ele? Nossa, deve ter um frio da desgraça Calma, Abelão Tô roubando o Instagram Vai ser top, irmão Nossa, que filha da mãe Aí, derramei uma roupinha de dinin pra ele aqui Bota o dinin Bota o dinin, bota o dinin, pessoal Vê o dinin Fiat que pegou pro Fufari, né? Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Tá claro, cara? Não, bai, tem um dinin Ah, tem um dinin Pra se poder assistir Eita Afunda 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 Nossa, acho que eu tive um choque térmico Suave dela Falta um minuto e cinquenta ainda Tô arrumando Um minuto e cinquenta Ah, pode ir Pau, forró, meu parceiro Que é lenda, moleque Deixa, olha aí Cara O cara aqui, eu tava de boa Comendo um churrasco aqui com a rapaziada Ele falou Vamos X8 então Falei Eita misera, como assim? Ah, se eu perder aí eu pulo na piscina Então vambora agora Levantei, ó Pau, forró Caralho, Beto Saí lá de São Paulo pra passar vergonha Era o japa Pelo menos vai limpar a unha, Togu Pelo menos a unha vai sair limpa aí, mano Os caras falaram que ele caçava tatu Viu? Não ia escapar da tatu Os caras desgraçadão, meu Vai ver, senhora Quando eu voltar aqui eu vou te amassar Pode tirar, pode tirar, menino Já, pode, tá, chega? Vem, vem, vem Ah, quer ficar, então fica Vai de uma ponta outra, então, vem Vai de uma ponta outra e sai, vem Ah, vai de uma ponta outra Ah, não Vai de uma ponta outra É louco, senhora Eu não sei nadar Rapaz, filhão Mano, que horas são, sai? Não sei, deixa eu ver aqui Três horas da manhã Eu nem sei, mano, a profundidade Fica mais fundo aí ou não? Aqui é o máximo E lá, mudou nada? Mudou? Não, mudou um pouco ali Mudou um pouquinho? Ó Ela acha que o frio vai bater quando você sair É Então é isso, galera Estamos aqui na mansão do Serolzeira O Beto jogou com ele aí Vem, meu dininho Vem, meu dininho Caraca, Beto Três horas da manhã tá frio, pai E aí, meu dininho Caraca, bateu frio meu Bota pra câmera, o dininho, o dininho Puxa na moral, o dininho, pô O dininho Fala aí, qual é a sensação de jogar um X1 contra mim? Tremeu? Fala aí pra câmera Fala pra câmera, cara Tremeu, mano, que joga demais Ah Aí, pô Mas eu joguei bem Ó, mas se dê mole, o moleque é bala, mano Se dê mole, ele rebeta Falta nele malandragem Não, não, fora isso, pai Eu te cobro todo dia conteúdo, pai O moleque, ó Top 1 aí no influenciador Tem futuro, pai? Tem, tem Joga bem, mano Se dê mole, o moleque bagar Dá pra ganhar dinheiro com o Free Fire? Qualquer um de você que desafia ele, eu acho que perde Dá pra ganhar dinheiro com o Free Fire? Dá, dá, dá Tem futuro E aí, pai? Ainda mais que quando começa a se dedicar O moleque começa a ver o Free Fire como carreira Fala pra ele com o seguidor que você tem no YouTube No YouTube tem 455 mil Caraca, então tá perdendo tempo Tá perdendo tempo, não tá? E a senhorita? Tem eu Quanto seguidor? No Instagram, YouTube, Facebook tem quanto? No Facebook tem mais de um milhão Um milhão de seguidor, velho Ah, filho Isso aí já era pra tu tá no mínimo No mínimo já Com a mansãozinha dessa aqui Faz duas E aí, senhor? E aí Vai levar o Beto pra nossa mansão game? Vamos Vai daqui, né? Sentir firmeza, pai, agora Você jogou com o cara O cara falou que você joga bem Joga bem, joga bem Então vai tá dentro aí da mansão game Vou voltar aqui e eu vou te amassar, sério Você vai morar Você tá pronto, Beto? Pra mudar de casa? Morar na mansão game? Eu vou Entendendo Tô com tanto frio Beto, você vai pra mansão gamer Felicidade, ó Pula de novo Ah, eu pulo Pula, pula, pula Pra comemorar Vai, segura aí Vai aí, vai comemorar Claro que vai Vai pra mansão E aí Aê Boa, boa Merece, merece Então é isso, mano Até que eu não tava tão frio demais Acostumei já Tchau, cacete Cansadão Seis horas da manhã Hoje o dia vai ser bem corrido Quando eu acordar Eu vou no centro Comprar computador Pra gente editar vídeo aí Pro canal da mansão hype Vou comprar uns computadores legal Pra editar, pra gravar Tudo mais Queria agradecer Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Mano Eu tô extremamente Ansioso pra algum dia Acordar logo E já meter macho no tranco Meter macho nos treinos Não treino não, velho Treinei hoje Bem meia boca Hoje é terça-feira, velho Quarta-feira Eu tô perdido, mano Corrida total, mano Vou subir pro meu quarto Correndo, dormir E já, já Tenho que acordar Pra trabalhar Deixa o like Deixa o comentário Deixa aí nos comentários Quem vocês querem Que a gente faça collab, né? Que a gente cola junto Né? Deixa aí nos comentários Quem vocês querem ver Eu tô gru colando, mano Deixa o comentário Tamo junto E é nóis Tchau